Calcinha Preta Calcinha Preta Calcinha Preta ao vivo É a mais gostosa do Brasil Em General Mainá Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você brincou comigo, bagunçou minha vida Esse sofrimento não tem explicação Já fiz de quase fundo, tentando te esquecer Vendo a hora morrer, não posso me acabar na mão Seu sangue é de barata, a boca é de vampiro Um dia eu lhe tiro de vez o meu coração Aí já não lhe quero, amor me dê ouvidos Por favor me perdoa, tô morrendo Me dá uma explicação mulher, por favor Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás de mim Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Música O nosso amor é cena de novela Ficou parada com você na tela O nosso amor é como estação É tempestade, chuva de verão Calor e frio e alaga o meu coração Música Calcina preta Ao vivo em General Maynard O nosso amor é cena de novela Ficou parada com você na tela O nosso amor é como estação É tempestade, chuva de verão Calor e frio e alaga o meu coração Essa saudade um dia ainda me mata Eu tô perdida sem você aqui Passa a borracha no que já passou Agora é hora de viver, amor Quero sentir teu corpo quente todo em mim Assim não dá Vou mudar o meu rumo Encontrar outro mundo Que eu possa viver Sem sofrer Sem sofrer Não vou chorar Nem mostrar o que sinto Mas juro, eu não minto Esse amor no meu peito Ainda vai ficar Ainda vai ficar Passa a borracha no que já passou Passa a borracha no que já passou Agora é hora de viver, amor Quero sentir teu corpo quente todo em mim Assim não dá Assim não dá Vou mudar o meu rumo Encontrar outro mundo Que eu possa viver Sem sofrer Não vou chorar Nem mostrar o que sinto Mas juro, eu não minto Esse amor no meu peito Assim não dá Vou mudar o meu rumo Encontrar outro mundo Que eu possa viver Sem sofrer Não vou chorar Nem mostrar o que sinto Mas juro, eu não minto Esse amor no meu peito Ainda vai ficar Nosso amor é cena de novela Arrebenta, calcinha preta Calcinha preta É o prefeito Eu estava numa vida de horror Andava tão bem nada Que ninguém me dava louco Estava atrás Da minha paz Agora que mudou a situação Choveu na minha horta Vai sobrar na plantação Deixei pra trás Chururu Pois tanto faz Chururu Segura Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais Eu quero mais É beijar na boca E ser feliz aqui pra frente Pra sempre Eu já me livrei Daquela vida tão vulgar Me vacinar de tudo Que podia me pegar Correr atrás Chururu Quem tenta faz Chururu Vamos lá Eu ando muito afim De experimentar Meter o pé na sacra A gente tem que me preocupar Eu quero mais 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 Sai do céu Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais Eu quero mais É beijar na boca E ser feliz aqui pra frente Pra sempre Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais Eu quero mais É beijar na boca E ser feliz aqui pra frente Pra sempre Pra sempre Levante o bracinho, gente, levante o bracinho, gente Beija, 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 beija Eu estava numa vida de horror Com a cabeça baixa, sem ninguém me dar valor Eu estava atrás da minha paz Agora que mudou a situação Choveu na minha horta, vai sobrar na plantação Eu quero mais Pois tanto faz Simbora! Eu também quero mais É beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais Eu quero mais É beijar na boca E ser feliz aqui pra frente Pra sempre Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais Eu quero mais É beijar na boca E ser feliz aqui pra frente Pra sempre Eu queria tanto me entregar Não tem segredo Mas é muito cedo pra te amar Não tenha medo, eu não vou Te abandonar Jamais Eu sou assim, dentro de mim Um bom rapaz Eu sou assim, louca por ti Te amo demais Vivo sonhando com você Então me abraça É só você querer Então me abraça Assim eu vou me entregar Me dá um beijo Se a gente se beijar Ninguém vai segurar Eu queria tanto me entregar Não tem segredo Mas é muito cedo pra te amar Não tenha medo, eu não vou Te abandonar Jamais Eu sou assim, dentro de mim Um bom rapaz Eu sou assim, louca por ti Te amo demais Vivo sonhando com você Então me abraça É só você querer Então me abraça Assim eu vou me entregar Me dá um beijo Se a gente se beijar Ninguém vai segurar Não duvide nunca, amor Eu te quero muito, amor Temos todo tempo pra amar Não duvide nunca, amor Não duvide nunca, amor Eu te quero muito, amor O amor não cansa de esperar Vivo sonhando com você Então me abraça É só você querer Então me abraça Assim eu vou me entregar Me dá um beijo Se a gente se beijar Ninguém vai segurar Não se apaixone, não Porque meu coração Quer nem saber Tá nem aí Tá nem aí A minha vida é festa Vem devagar Porque meu lance é curtir Vamos embora, gente! Toça! Vamos embora! É general mais nada Ei, bobão Se liga aí Que você tá ficando abestalhado Comigo você dança Fica babando atrás Comigo você dança Fica querendo mais Tá na mão Oitado! Quer me ganhar Com arte e apaixonado Comigo você dança Fica babando atrás Comigo você dança Fica querendo mais Sou da noitada Gosto de farra Não quero nada sério Pra não me amarrar Usa e abusa Feche e lambuza Cuidado pra não se apaixonar E agora com a mãozinha Não se apaixone, não! Porque meu coração Quer nem saber Tá nem aí Tá nem aí Não se apaixone, não! Vem essa de paixão Porque você vai se iludir Vai se iludir A minha vida é festa Vem devagar Porque meu lance É curtir! Calcinha preta Calcinha preta Calcinha preta E agora com a mãozinha É sucessão, vivão! Ei, bobão! Cuidado! Quer me ganhar Com arte e apaixonado Comigo você dança Fica babando atrás Comigo você dança Fica querendo mais Sou da noitada Gosto de farra Não quero nada sério Pra não me amarrar Usa e abusa Feche e lambuza Cuidado pra não se apaixonar Quero ouvir Não se apaixonar, não! Porque meu coração Quer nem saber Tá nem aí Tá nem aí Não se apaixone, não! Vem essa de paixão Porque você vai se iludir Vai se iludir A minha vida é festa Vem devagar Porque meu lance é curtir É isso aí, minha gente! É sucessão! Não se apaixone, não! Porque meu coração Quer nem saber Tá nem aí Tá nem aí Não se apaixone, não! Vem essa de paixão Porque você vai se iludir Vai se iludir A minha vida é festa Vem devagar Porque meu lance É curtir Não se apaixone, não! Sucesso do nome 19 É prefeito do evangelista Se você não percebeu Não se apaixone, não! Canta comigo, na faculdade! E você não vai dar Eu jamais sumei E vocês? Se você não percebeu Que coisa linda! Que coisa linda! Eu quero ouvir vocês Cantando pra mim! Tô vendo Eu jamais sumei Se você não percebeu É lógico que eu pensei Eu tô doido pra beijar Na boca de vocês! Você me dizia Que eu não te queria Eu não te apaixone, não! Mas uma noite de amor Uma noite de amor Quando me tocava Quando me olhava Não imaginava E despertava o amor Que calcinha cheirosa é essa? E despertava o amor Vim no seu olhar Que podia amar alguém Posso falar a verdade? Pode ser que um dia Michelle olhe em mim também Se vir tu deixar Vamos cantar minha gente Eu me apaixonei E vocês? Você não percebeu Não percebeu E aí? Eu me apaixonei E você não percebeu Quem quer me dar uma aula de rocha aí? Jogue a mãozinha lá em cima E na cima, na palma da mão Na palma da mão É calcinha preta, sucesso em todo mundo Calcinha preta, em general vai dar Manda mexer ali Você me dizia que eu não te queria Era só um caso Mas uma noite chamou Uma noite chamou Quando me tocava Quando me olhava Não imaginava E despertava o amor Despertava o amor A gente não escolhe Por quem vai se apaixonar À vontade de amar Esquece o medo de sofrer Será que vai valer a pena? Será? Não sei Será que um dia vai O Brasil vai me amar Será que um dia vai Vai me amar Será que um dia vai E se ele vai me amar Será que um dia vai Essa gostosa vai amar O Brasil Eu já mais ouviu E você não percebeu Não percebeu Eu já mais ouviu E você não percebeu Quero ouvir as minhas mulheres cantando pra mim Canta aí, vá! Eu já mais ouviu E você não percebeu Minha cowboy É de ferro Era tudo um lindo sonho Você veio e me amou Lembro dos momentos mágicos Que você me fez o sol Mas agora tá difícil Você me desligou Como vou viver com isso Onde vamos parar Mude bem me amar Se você me quiser Tem que me dar valor Se me ama Como você diz Tem que me dar valor Que coisa Será que vou ter sempre que viver Não sou feliz Não quero perder Vem pra mim Salve o nosso amor Você falava coisas lindas Me colocava lá no céu Me sentia muito amada Mas depois você mudou Me deixando tão sozinha Tão distante, meu amor Quero de volta Quero de volta ao passado Onde você me deu Eu não deixo aqui Me ama Se você me quiser Tem que me dar valor Se me ama Como você diz Mude Será que vou ter sempre que ser Que não sou feliz Não quero perder Vem pra mim Salve o nosso amor Sucesso, balão e vinte Vamos cantar com mim, minha gente Tocinha preta E general mainá Era tudo um lindo sonho Você ver, meu amor Lembro dos momentos Mágicos Que você me fez Mas agora tá difícil Você se desligou Como vou viver com isso Onde vamos parar Mude Vem me amar Se você me quiser Tem que me dar valor Se me ama Como você diz Mude por favor Será que vou ter sempre que ser Que não sou feliz Não quero perder Vem pra mim Salve o nosso amor Não quero perder Vem pra mim Salve o nosso amor Não quero mais esse amor dividido O que eu quero é ficar contigo Só me procura pra levar Vem para Vem para Vem pra mim Vem pra alguma coisa Pra fazer Não adianta Eu sei que está me entonando Que vai dormir nos braços da sua mulher Ele É ele, né? Eu fico só Eu fico só Vendo o programa de TV Vai, vai E não quero mais conversar Com você Vai, vai Procure outro Entendi Esquecer O que eu quero mais esse amor dividido O que eu quero é ficar contigo Só me procura Vai ter que escolher Quem é que você ama Não quero esse amor dividido Escolhe Será que eu sou do Eva E só me procura Pra levar Pra cama Vai ter que escolher Quem é que você ama Eu tô fazendo nada, hein? Causinha preta Ao vivo Em general O nome desse rapaz É boca de confusão, viu? Depois da transa Já quer ir embora Inventa alguma coisa Pra fazer Não há viagem Eu sei que está me enganando Que vai dormir nos braços Todo mundo que tem não É Fim de semana Eu fico só Vai, vai Não quero mais conversar Esse rapaz só me chama assim, ó Vai, vai Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Eu quero fazer Se eu morrer E eu quero é ficar contigo Como é que você ama Põe Vai ter que escolher Quem é que você ama Não quero esse amor Vocês querem ver mais um pouquinho? Tem certeza? Eles vão tirar E vai mostrar Que delícia Meu Deus! Meu Deus! Ao vivo, em general, vai dar Não gruda, não cola Não quero mais você Sai, 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 sai Pisou na bola Pode me esquecer Vai, 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 vai Não gruda, não cola Não quero mais você Sai, 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 sai Pisou na bola Pode me esquecer Vai, 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 vai Eu era toda sua quando a gente se encontrava Eu passava a noite te fazendo mil loucuras Nunca falei que ia te dar o meu amor Não tenho culpa se você se apaixonou Quem mandou abrir seu coração comigo não Quer levar a sério essa paixão Não, não, não quero acreditar Você era pecador e agora quer casar Não, não, eu só quero ficar Eu brinquei com você e não quero me amarrar Não, não, não quero acreditar Você era pecador e agora quer casar Não, não, eu só quero ficar Eu brinquei com você e não quero me amarrar Eu se enfrenta Ao vivo, em general, vai lá Não gruda, não cola, não quero mais você Sai, 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 sai Pisou na bola, pode me esquecer Vai, 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 vai Eu era toda sua quando a gente se encontrava Eu passava a noite te fazendo mil loucuras Nunca falei que ia te dar o meu amor Não tenho culpa se você se apaixonou Quem mandou abrir seu coração comigo não Quer levar a sério essa paixão Não, 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 não Casinha preta Não, não, não quero acreditar Você era pecador e agora quer casar Não, não, eu só quero ficar Eu brinquei com você e não quero me amarrar Não, não, não quero acreditar Você era pecador e agora quer casar Não, não, eu só quero ficar Eu brinquei com você e não quero me amarrar Não gruda, não fala Madrugada eu estou tão sozinho Vocês Lindo Sei o que você está fazendo agora Se pensa em me encharar Mostra bem aí O que eu sinto por você é amor Me desculpa por favor Se eu te magoei Eu nunca mais vou te deixar tão sozinha Te acho tão linda Por você me apaixonei Eu queria te dar As estrelas do céu e o mar Poder te roubar Pra ninguém te encontrar Fazer uma canção de amor Cantar pra você Cantar pra você Eu te amo e jamais eu vou te esquecer É madrugada e eu estou tão sozinho É madrugada e eu estou tão sozinho Tô precisando Tô precisando de você junto a mim Eu sei o que você está fazendo agora Se pensa em mim Eu não sei o que você está fazendo agora Se pensa em mim e chora Ou está nem aí O que eu sinto por você é amor Me desculpa por favor Se eu te magoei Se eu te magoei Eu nunca mais vou te deixar tão sozinha Te acho tão linda Por você me apaixonei Eu queria te dar As estrelas do céu e o mar Poder te roubar Pra ninguém te encontrar Fazer uma canção de amor Cantar pra você Fazer uma canção de amor Cantar pra você Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu queria te dar As estrelas do céu e o mar Poder te roubar Pra ninguém te encontrar Fazer uma canção de amor Cantar pra você Fazer uma canção de amor Cantar pra você Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Tô com um novo namorado E tô feliz Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Devei na academia, eu malhei, malhei Que eu ia voltar por cima e hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Não vou negar, sofri demais quando você me deu embora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Vem, vem, vem Quero ouvir vocês Agora eu tô salado e você tá morto Meu novo namorado E é gato Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Pintei o meu cabelo Me valorizei Devei na academia, eu malhei, malhei Que eu ia voltar por cima e hoje te mostrei Meu novo namorado E esse coral Canta comigo Pensou que eu ia chorar por você Eu tô vendo que vocês estão do meu lado Que eu ia chorar por você Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Vamos formar aqui um mar de braços Vamos fazer assim, ó Pra lá e pra cá Pra ficar bonito Volume 12 Essa foi sucesso em todo o Brasil o navio e o mar foi você quem me escolheu quando entrou no meu mar navegou não quis saber me atrapou no meu caos e agora quer me deixar não, não posso aceitar quem jamais vai separar o navio e o mar foi isso que vocês sabem sem ninguém sem ninguém sem ninguém lua, ilha, sol os corações apaixonados aqui general manhã calcinha preta foi você foi você quem me escolheu quando entrou no meu mar navegou não quis saber me atrapou no meu caos quem sabe quem sabe canta comigo sem ninguém por favor compreenda sem ninguém sem ninguém me atrapal no meu caos me atrapalou no meu caos Sem ninguém Por favor, compreenda Sem ninguém Sem ninguém Numa ilha só Sem ninguém Por favor, compreenda Sem ninguém Sem ninguém Numa ilha só Essa dói no coração É lindo, né, gente? Vamos balançar! Vamos lá, galera! Calcinha preta! Onde a calcinha tá tocando? A galera diz o quê? Vamos pra lá, bebê! O bicho tá pegando e você aí tá esperando o quê? Vamos pra lá, bebê! Onde a calcinha vai beber? Onde a calcinha vai beber? A calcinha vai tocando pra você! Onde a calcinha tá tocando? A galera diz o quê? Vamos pra lá, bebê! Vamos pra lá, bebê! O bicho tá pegando e você tá esperando o quê? Vamos pra lá, bebê! Galera de Alagoas Pode beber! E a da Paraíba? Pode beber! O Rio de Janeiro vai bebendo que a calcinha vai tocando pra você! Pode beber! Galera do Pará? Pode beber! E a de Terezina? Pode beber! Galera de Brasília vai bebendo que a calcinha vai tocando pra você! Ei, 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 ei! Pare de olhar minha calcinha, rapaz! Vamos assistir o show! Ei, 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 ei! Acho que ia voltar! A calcinha preta! É muito achito, galera! Ui! Ao vivo em General Mainá! Santa Catarina, Paraná, Maranhão e Rio Grande do Sul! Vamos pra lá, bebê! Tocantins, Amapá e a galera do Mato Grosso do Sul! Vamos pra lá, bebê! Rio Branco, Macapá, Porto Velho, Boa Vista e Manaus! Vamos pra lá, bebê! Goiás, Vitória, Mato Grosso e Minas Gerais! Vamos pra lá, bebê! Pode beber! Galera do Brasil! Pode beber! Mas com moderação! Pode beber! Galera do Brasil vai bebendo que a calcinha vai tocando pra você! Pode beber! Galera do Brasil! Pode beber! Mas com moderação! Pode beber! Galera do Brasil vai bebendo que a calcinha vai tocando pra você! Yeah, yeah, yeah! Calcinha preta! Beba com moderação! Te falo a última vez! Não sei se vou me arrepender! Eu sei que é bem melhor assim! A nossa história chega ao fim! Não lembro mais se era bom! A dor! 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 Mas é passado, já ficou pra trás Não quero mais ouvir sua voz O seu sorriso se desfecho de nós Já me acostumei pela última vez Mas é passado, já ficou pra trás Não quero mais ouvir sua voz O seu sorriso se desfecho de nós Já me acostumei pela última vez A vez parou Parou Não se acertar A sua sensação não sei Ser enganado é tão ruim Só sei que vai se arrepender E vai querer voltar pra mim Mas saiba que não sou mais seu Te desejo a amor Amor Vamos cantar comigo Mas é passado, já ficou pra trás Não quero mais ouvir sua voz O seu sorriso se desfecho de nós Já me acostumei pela última vez Mas é passado, já ficou pra trás Não quero mais ouvir sua voz O seu sorriso se desfecho de nós Já me acostumei pela última vez Adeus 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 Tá daqui a pouco, né? Vem, meu bem Use e abuse Chupe, chupe, chupe Chupe, chupe, chupe Vem, meu bem Use e abuse Minha calcinha é preta E meu sabor é tudo de bruto Calcinha, calcinha, calcinha Levante a mão aí Quem sabe fazer amor Vem que eu tô, que tô Vem que eu tô, que tô E vai ganhar um beijo Quem disser com o sabor Vem que eu tô, que tô Vem que eu tô, que tô Será que é de maçã ou framboesa? Será que é de goiaba ou de melão? Será que é de laranja ou de cereja? Quem acertou ganhou meu coração? Será que é de pinha ou carambola? Será que é de caju ou de mamão? Será que é de pitango ou acerola? Que acertou e levante a mão? Vem, meu bem Use e abuse Chupe, chupe, chupe Chupe, chupe, chupe Vem, meu bem Use e abuse Minha calcinha é preta E meu sabor é tudo de bruto Vem, meu bem Use e abuse Chupe, chupe, chupe Chupe, chupe, chupe Vem, meu bem Use e abuse E a calcinha é preta E meu sabor é tutti-frutti Calcinha preta Ao vivo E de meia vai dar Calcinha, calcinha, calcinha Levante a mão aí Quem sabe fazer amor Vem que eu tô, que tô Vem que eu tô, que tô E vai ganhar um beijo Quem despertou o sabor Vem que eu tô, que tô Vem que eu tô, que tô Será que é de maçã ou framboesa? Será que é de goiaba ou de melão? Será que é de laranja ou de cereja? Quem acertou ganhou meu coração? Será que é de pinho ou carambola? Será que é de gajo ou de melão? Será que é de pitango ou acerola? Quem acertou aí? Levanta a mão! Vem, meu bem Use e abuse Chupe, chupe, chupe Canta comigo! Vem, meu bem Use e abuse E a calcinha é preta, meu sabor é puro Vem, meu bem Use e abuse Chupe, chupe, chupe Chupe, chupe Vem, meu bem Use e abuse E a calcinha é preta, meu sabor é puro É tuti-fruti Tuti-fruti É da calcinha preta É da calcinha preta, meu amor é puro É da calcinha preta, meu amor é puro Sem jeito, sem graça E até meu violão Não mais toca canção Aquela que a gente gostava Esqueceram de nós Não me perguntam mais Como vai você E das marcas O que mais faz doer É saber que eu tenho que te esquecer Você sai! Eu te quero demais Não posso viver longe assim Fugindo de mim Há coisas que não dá pra pagar Quero ouvir! Ainda se deu Como antigamente Sei que em seu coração Nosso amor Não acabou Completamente Já faz tempo Esse meu coração Tá batendo Sem jeito, sem graça E até meu violão Não mais toca canção Aquela que a gente gostava Esqueceram de nós Não me perguntam mais Como vai você E das marcas O que mais faz doer É saber que eu tenho que te esquecer Boa! É que eu ainda te amo Ainda te amo Te quero demais Não posso viver longe assim Fugindo de mim Há coisas que não dá pra pagar Ainda te amo Ainda te amo Como antigamente Sei que em seu coração Então nosso amor Não acabou Completamente É paixão É que eu ainda te amo Ainda te amo Te quero demais Não posso te ver longe assim Fugindo de mim Há coisas que não dá pra pagar Eu ainda te amo Eu ainda te amo Eu ainda te amo Como antigamente Sei que em seu coração Nosso amor Não acabou Não acabou Completamente Não acabou Completamente Só mais tempo Só não diga bye bye Não, não Não me faça sofrer Só não diga bye bye Não, não Não me faça sofrer Vamos se apaixonar mais uma vez Tantinha, trinta, trinta De general, vai lá Por onde será que anda você? Eu não sei Faz tanto tempo que a gente não se vê Eu pensei Eu guardo tantas lembranças comigo Lembrar da primeira vez De vez em quando ainda sonho contigo Por tudo que a gente fez Estou quarente Você não sente mais Vou dizer Fala comigo Diz qualquer coisa Só por dizer Só não diga bye bye Não, não Não me faça sofrer Só não diga bye bye Não, não Não me faça sofrer Só tem luzinha lá em cima Por onde será que anda você? Eu não sei Faz tanto tempo que a gente não se vê Eu pensei Eu guardo tantas lembranças comigo Lembrar da primeira vez De vez em quando ainda sonho contigo Por tudo que a gente fez Estou quarente Você não sente mais Vou dizer Fala comigo Diz qualquer coisa Só por dizer Só não diga bye bye Não, não Não me faça sofrer Só não diga bye bye Não, não Não me faça sofrer Só não diga bye bye Não, não Não me faça sofrer Só não diga bye bye Não, não Quero ouvir Vai, vai Só não diga bye bye Não, não Não me faça sofrer Só não diga bye bye Não, não Não me faça sofrer Por onde será que anda você? Eu não sei Sucesso em todo o Brasil Sucesso em todo o Brasil No tic-tac Eu sempre estive sozinha Eu nunca me fornei A mãe do Vitor Meu amor Meu amor Meu amor Como deixar-o sozinho Como deixá-lo sozinho Você não sabe o quanto eu quis Te abraçar, tocar seus lados Beijar, amar você Não sabe o quanto eu esperei Dormir com você hoje à noite Mas o segredo ainda está comigo O meu amor por você é demais A mais gostosa do Brasil Calce a prata Eu vim as mãos de você Amor Que coisa linda Eu nunca me condeno até que você E agora Marca, tchau Como deixá-lo sozinho Eu nunca me condeno até que você Eu nunca me condeno até que você Como deixá-lo sozinho Amor Como deixá-lo sozinho Amor Deixá-lo sozinho Não sabe o quanto eu esperei Dormir com você hoje à noite Calcinha preta Toda dor que me invadiu Desde que você partiu e fugiu de mim Você fugiu de mim Você fugiu de mim Como posso acreditar Nas frases lindas que você me falou Jurar de amor Não quero mais ouvir Nenhuma explicação Você quer confundir Meu coração Sem mentir Eu acho que te amo Mas com tantas mentiras Devo me amar um pouco mais Vem mentir Eu acho que te amo Me deixe tirar suas dúvidas Deixa eu te amar um pouco mais Calcinha preta Toda dor que me invadiu Desde que você partiu e fugiu de mim Você fugiu de mim Fugiu de mim Como posso acreditar Nas frases lindas que você me falou Jurar de amor Não quero mais ouvir Nenhuma explicação Você quer confundir Meu coração Sem mentir Eu acho que te amo Mas com tantas mentiras Devo me amar um pouco mais Sem mentir Eu acho que te amo Me deixe tirar suas dúvidas Me deixe tirar suas dúvidas Amado a ser Escute aqui Porque você Não me conta logo o que aconteceu Se tem alguém Se já beijou Yeah Yeah Escute aqui Não é assim Se eu fizer o mesmo Não é assim Não é assim Não é assim Não é assim Sem mentir, eu acho que te amo Mas com tantas mentiras, devo me amar um pouco mais Sem mentir, eu acho que te amo Me deixe tirar suas dúvidas Deixa eu te amar um pouco mais Sem mentir, eu acho que te amo Mas com tantas mentiras, devo me amar um pouco mais Sem mentir, eu acho que te amo Me deixe tirar suas dúvidas Deixa eu te amar um pouco mais Alô? Estou sentada aqui no bar No mesmo lugar Que a gente se encontrava Pra tomar umas e conversar Pensando em você E o que vou fazer Pra não te perder Amor Não aguento mais Eu sofro demais Longe dos teus braços Longe dos teus beijos Tudo me faz Tudo me faz pensar em você E o que vou fazer Pra não te perder Pra não te perder Vou desligar, não quero saber Calma Não desligar, não desligar, não desligar Não desligue agora Só mais um minuto Não desligar, não desligar, não desligar Diz que me amar Não desligar, não desligar, não desligar Não desligar, não desligar, não desligar Não desligar, não desligar Não desligar, não desligar, não desligar Não desligar, não desligar, não desligar Não desligar, não desligar, não desligar Diz que me ama Não fique assim tão quieto, estou sofrendo Porque entre um copo e outro eu vou morrendo E na solidão só penso em você Não desligue, amor, não me deixe aqui Estou chegando a ir por paz